O ponto de partida sempre é o despertar de uma curiosidade. Eu vou citar um exemplo para deixar isso um pouquinho mais claro. Lá em 1560, o padre Anchieta fala de uma ave que se alimenta de orvaios. Como nunca foi encontrada da maneira como ele julgou que ela existisse, eu criei essa espécie através de um bico espiralado que justificaria, sob meu ponto de vista, a visão desse importante pesquisador há 500 anos atrás. Minha obra tem um olhar muito focado no Brasil, buscando através das informações, cartas, relatos, desenhos dos viajantes europeus no Brasil, no nosso país. Sempre me chamou muito a atenção justamente as pequenas distorções que evocavam em mim uma curiosidade. Parte de um interesse meu meio que global, assim. Eu costumo dizer que eu leio desde a bula até uma tese de doutorado. A série Mapeamento Cognitivo foi uma série que eu fiz homenagens, na verdade. Então são os retratos de algumas personalidades que sempre me interessaram e que tiveram certa influência em determinados momentos da minha vida. Então o que que eu fiz? Eu estudei a vida dessas personalidades, a obra delas e a vida. Fiz um pequeno escrito sobre cada uma delas, um pequeno dossiê dos pontos que eu julgava importantes tanto na vida como na obra. Depois fui a um neurologista e esse neurologista junto comigo apontou na região cerebral dessas personalidades em que zonas elas mais utilizaram a sua história de vida e a sua obra. Por exemplo, Clarice Lispector, Grande Eutelo, Clementina de Jesus. E assim eu fui produzindo retratos e apontando nas regiões, nas zonas cerebrais dessas personalidades, as partes que elas mais utilizaram. A minha forma de olhar, informar e produzir uma obra vem primeiro de uma longa pesquisa, né? E essa pesquisa é sempre fundamentada na ciência. né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto